E o Lucas Lima responde, Lucas Veríssimo para o Lucas Lima, pressionado, dobrou a marcação em cima do Lucas Lima e o esporte vem com o Rodrigo. 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 Puxa a jogada lá pela direita, vem cruzamento, toque de cabeça para o gol, bola perigosa. Sim senhor, por esta competência. Esqueceu a bola o Samuel Xavier, a fonte se aproveita, parte para cima, mas aí é firme a marcação do Rodrigo. Tento o Diego Souza, antecipação do Thiaguinho. Rodrigo. Categoria para limpar a jogada, coloca no chão. A equipe do Flamengo. Mendoza. Tentou de calcanhar, não deu. Lá vem esporte. Mas o cenário, é um cenário parecido, de um time que vai precisar ser intenso, que vai precisar ser agressivo. Se sairia melhor, parece que as duas equipes... Olha a recuperação do esporte, Rodrigo, faz abertura de bola, André. Final e para a fase final, vamos ver na área que o André escorou para o Rodrigo. Fazendo... Regis Souza, sai o cruzamento para a área, tira mais uma, a zaga do esporte. O Gilson está suspenso, cumpre a suspensão. Fabiano Chá e o João Brigatti estão fazendo as vezes. O Jadson caído à frente, o torcedor pediu falta. O Elmo é daqueles ruins que não marca qualquer falta não, viu? Bolsou para fazer o cruzamento e o Dani Linho que faz a assistência. O William Matheus trabalhando com o Tomás Bastos, mais um lateral para o Curitiba. As opções ali na frente são o Anderson, o Hildo que sai da marcação, recebe a bola, gira, acaba perdendo. O jogo é o Rafael Pérez. Muito bem, aí está o jogador sobresaliente. Rafael Pérez, 5 do equipe. Ganhar tempo, pegou a defesa mal postada e o Fred para concluir sempre mortal abrindo o placar. Com o Alexandre, do Alexandre, a bola passa aqui para o Rodrigo, do Rodrigo para o Tietê. Vai chegar na entrada da Grandiara, linda a fim. Esquece a expressão mesmo, o time está observando. Rodrigo. Suspenso, cumpre a suspensão. Fabiano Chá e o João Brigatti estão fazendo as vezes. O Jadson caído à frente, o torcedor pediu falta. Nesse começo do jogo. E vem chegando de novo, com o Diego Silva. Henrique Almeida, Anderson, tentou devolver, não deu certo a tabela. Vem com a bola dominada, Rodrigo. Na Copa do Nordeste. Trabalha de bola do Negrete. Deu mole, tomou a bola dele, o Rodrigo. E o João deu mole. Sousa, Rodrigo. Precisamente em Rogério, resgatava a Samu. Rodrigo. Obrigado. Obrigado.